Ao vivo, direto de Brasília, olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Olá, Raniele Veloso, boa tarde, tudo bem, querida? Boa tarde, querido, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília, tudo em ordem por aqui. Muito bom, vamos começar, Raniele Veloso, com o julgamento do golpe fracassado de 8 de janeiro, que segue na justiça. Exatamente, Amadeu, começou a meia-noite de hoje o julgamento do oitavo grupo dos denunciados pela Procuradoria-Geral da República de participar dos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Esse é o penúltimo grupo que vai a julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Os ministros têm uma semana para deixar o seu voto lá. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, já voltou para aceitar as denúncias, portanto, já são considerados réus por Alexandre de Moraes esses 45 denunciados. É um grupo menor, porque está chegando ao final, ao total, como a gente já havia falado, são 1.390 denunciados. Depois deste grupo, só vai ficar faltando um último grupo com cerca de 100 denunciados, porque está faltando alguns itens nesses processos, nesses últimos processos. Portanto, esse núcleo que está sendo julgado nesta semana, Amadeu, eles são considerados executores e devem responder por aqueles outros crimes, se todos os outros ministros concordarem, que são abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano ao patrimônio, entre outros crimes. Dentre esse grupo de agora, dos 45 denunciados, está uma figura conhecida, aquele rapaz que foi flagrado destruindo o relógio que o Brasil ganhou de presente ainda na época do Império. O Antônio Cláudio Alves Ferreira, era aquele relógio do Dom João VI, que ficava no Palácio do Planalto e ele foi flagrado ali derrubando o relógio. Ele está nesse grupo de denunciados. Além dele, o Marcelo Fernandes Lima, que teria furtado uma réplica da Constituição, que depois foi recuperada e devolvida ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, o William Lima, que foi flagrado com uma toga de um ministro do STF, e o Alexandre Bento Hilgenberg, que é policial legislativo, aquele também que foi flagrado, facilitando o acesso dos golpistas aqui no Congresso Nacional. O ministro Alexandre de Moraes disse que até o fim do ano, pelo menos 250 desses 1.390 denunciados, já serão, já terão sido julgados e, portanto, terão as suas condenações. Vamos seguir no tema 8 de janeiro, mas entrando para a CPI do Distrito Federal, porque lá no Distrito Federal, que foi o epicentro do golpe, não poderia deixar de ser, teve, além do 8 de janeiro, outros episódios. Teve a explosão, o tentativo de explosão de um caminhão com combustível, teve a invasão da sede da Polícia Federal, e a Câmara Legislativa tem lá uma CPI, e revelações importantes, inclusive, uma dessas revelações, a Aniele trouxe em manchete. France, olha a manchete aí, de um dos investigados, um dos acusados dos atos, olha a manchete aí. Golpista do 8 de janeiro, diz que ataques à bomba eram planejados em acampamentos na frente dos quartéis. Olha só que coisa, Aniele. Pois é, Amadeu, aí a gente está falando do Armando de Andrade, de 46 anos, que foi preso ainda no dia 8 de janeiro, por ter invadido também a sede aqui dos três poderes. Ele revelou, Amadeu, que estava lá em frente ao quartel-general do Exército, naquele acampamento, por 40 dias. E durante esse período, ele participou de algumas reuniões com a organização do acampamento. E ele também revelou que durante essas reuniões restritas, foram cogitadas várias possibilidades de ataques, inclusive de ataques a bombas. Um dos defensores dessas medidas mais extremas é o Alain Diego dos Santos, que também foi preso. No acampamento, vários organizadores sugeriam colocar bombas para derrubar a ponte da rodoviária. de Brasília e que também sugeriam incendiar veículos em estação de energia de Brasília. Alain Diego dos Santos Rodrigues, suspeito de tentar explodir uma bomba no aeroporto de Brasília. França, a frase não é do Alain. A frase é do... Como é o nome dele aí? Apoliana. Apoliana, já voltou. Armando de Andrade. Isso, a frase é do Armando de Andrade e ele se refere a reuniões em que o Alain Diego estava presente e esse planejamento era feito. Porém, a polícia descobriu através de evidências que o Armando, né, não era santinho que não queria participar, não. Há evidências de que também ele operacionalizou essas ações, Aniele. Pois é, dando continuidade, esse depoimento dele, Amadeu, foi feito à polícia civil aqui do Distrito Federal. Ele foi ouvido novamente pela polícia civil recentemente. Ele já tinha sido ouvido no dia 8, quando foi preso em flagrante. E aí ele falou que participava dessas reuniões restritas e que nessas reuniões o mais extremista seria o Alain Diego dos Santos, que era favorável de ataques, inclusive com bombas. E que nessas reuniões foram cogitadas aí possibilidade de deixar uma bomba no lugar mais movimentado aqui do plano piloto, a rodoviária, para que destruísse a ponte da rodoviária do plano piloto, além de ataques em estações de energia e incêndios de carros. A polícia detectou que três dias antes dos ataques golpistas, no dia 5 de janeiro, o próprio Armando de Andrade teria comprado veículos que teria como objetivo incendiá-los nessas estações de energia. Ele negou qualquer participação desse tipo, disse que inclusive foi ali, foi ouvido por esses líderes do acampamento, se ele participaria e ele disse que não, não teria interesse em participar. Ele também foi questionado sobre o líder dos acampamentos e se referiu a um cacique, possivelmente esse cacique seria o José Chavante Sererê, que foi preso e teve uma manifestação quando ele foi preso aqui na sede da Polícia Federal em Brasília, no dia 12 de dezembro do ano passado, e disse que quem financiava os acampamentos era o setor do agro, mas não mencionou nomes que apenas reconheceria o rosto dessas pessoas. Vamos ouvir aqui o pleno, quando fala setor agro, pelo amor de Deus, minha gente, é um setor pequeno do ogro, não é do agro. O agro são empresários que movimentam a economia do Brasil, que nos trazem divisas, que investem em tecnologia, que plantam e que utilizam muito bem a terra brasileira. Esse é o agronegócio. Mas tem um setorzinho pequeno do ogro, que são aqueles que invadem terras, se apossam irregularmente de terras do Estado e de terceiros, que são grileiros, que plantam... Se financiam, mas não pagam o erário. Não pagam o erário, dão calote em dívida. Esse é o ogro. E é esse ogro, um setor pequeno do agronegócio, que teria participação, precisa ser comprovado, nesses atos terroristas, como diz o João Carvalho. E essa parte que está muito mais preocupada com ideologia do que com economia. Do que com o negócio que pratica, que é a agricultura ou o agronegócio. Agora, deixa eu ouvir sobre essas revelações aí, que eu achei impactante dizer. Que nessas acampamentos, se discutia jogar bomba em rodoviária, João? É, para quem conhece lá, a Ranielle conhece bem aí, que fica perto aí do plano aí, a rodoviária de Brasília, essa ponte da rodoviária, ela é colada na rodoviária de Brasília ali. Qualquer incidente que acontecesse lá, seja de uma alça, de uma ponte dessa caiu, ou mesmo uma estrutura de concreto, a gente teria com certeza vítimas fatais. Isso aí é... Para quem conhece lá a área, eu amorei e conheço bem aí, para quem conhece a área, sabe que não teria como evitar mortes, se há qualquer precipitação, qualquer, vamos dizer, colapso, colapso de estruturas aí perto da ponte, porque são todos a ponte, ali aqueles viadutos de acesso, é tudo muito próximo da rodoviária de Brasília. É pouco provável que acontecesse algum incidente com essas estruturas e não houvesse feridos, não é, Ranielle? Impossível, João. É o lugar que mais circula a gente aqui no Distrito Federal, no plano principalmente, e no Distrito Federal também, porque vem gente de todo redor, de todo o entorno de Brasília. E aí não para, tem gente o tempo todo, 24 horas por dia. Vem gente da região, das cidades ocidentais, de Lusínea, das cidades próximas de Goiás, que também trabalham em Brasília, tudo ali um entorno. É, e teve a da bomba no caminhão combustível. Exato, e que ele chegou a dizer que não tinha potencial explosivo, o que foi negado pelos peritos que provaram que tinha potencial explosivo. Pois não, Apoliana? É, Manoel, eu acho que esse depoimento, ele só ajuda a comprovar que não se tratava, de fato, de acampamentos pacíficos. É, é o discurso que está aqui. Não era só uma mera defesa de uma mudança no sistema eleitoral, ou uma defesa de candidato A ou B. A gente está vendo que, por esse depoimento, havia planos, sim, de fato, violentos, e que a gente viu culminar lá em Brasília, no dia 8 de janeiro. Felizmente, nós não tivemos uma tragédia maior, não tivemos a perda de nenhuma vida, mas a gente viu o impacto que aquilo teve sobre a nossa democracia, sobre a nossa história, e sobre o nosso Estado Democrático de Direito, que, felizmente, resistiu bravamente depois daquele ataque. Olha, o Brasil, por pouco, não viveu um banho de sangue. Se tudo isso que está sendo levantado for verdadeiro, escapamos de um banho de sangue. Pois não, Kátia? Pulamos uma fogueira, como a gente pode dizer no adagio popular. E a cada novo fato que é trazido à tona, a cada novo depoimento, a gente percebe que, durante muito tempo, se negligenciou, porque os sinais eram dados. E sempre se dizia muito assim, ah, isso aí não passa de bravata, é só um discurso, é só palavra, é só para marcar uma personalidade, é só para marcar um território, quando, na verdade, não era nada disso. A gente tinha a impressão, Madrô, que era uma manifestação legítima. Por quê? Porque estava na porta do quartel, não tinha dado. Quando você fica sabendo os bastidores, você vê mais uma vez, usando a expressão que o João dizia hoje, se cruzou a linha da democracia e se passou para discutir uma imposição de vontades, né? Imposição de vontades, sempre tem vítimas. Quem é a vítima principal? Primeiro, a democracia vai por água abaixo. Segundo, quando se cruza as linhas, acaba se tendo vítimas fatais. Pois não, França? Amadeu, ver o que estava sendo tramado é assustador, mas não surpreende de maneira alguma. Como você citou, teve aquele episódio envolvendo o bolsonarista George Washington, que foi ali no caminhão em frente ao aeroporto de Brasília, nas imediações. Então, realmente, não surpreende. Mas esse depoimento deve balizar, inclusive, novas oitivas, mas desta vez, na Comissão Parlamentar Mista de Inquéritos, no Congresso Nacional. E alguém vai ter que falar em algum momento. Amadeu, ele começou agora a falar, esse golpista. Outros também devem escancarar o que era planejado. E claro que essas pessoas serão responsabilizadas. Esse é o caminho. O STF tem sido muito célere em tornar réus os acusados. e creio eu que os julgamentos também serão célere. Vamos lá voltar com a Raniele. Amadeu, só complementando, é impressionante, né? Inclusive, durante esse depoimento, que ele falou que, sim, é a favor de uma intervenção militar no país. E que encontrou policiais nessa primeira barreira aqui do Congresso Nacional, que disseram o seguinte, estamos com vocês, mas fiquem de boa. É a prova que, de fato, os policiais... Fiquem de boa? Como é de boa? De boa é a vontade, né? Não, mas a vontade para quebrar as coisas, para destruir... para fazer tudo que tiveram intenção de derrubar o sistema democrático. Meu Deus, perdemos a Raniele Veloso. Entre os dias 8 e 9 de julho, você vai realizar o seu sonho da casa própria. vem aí a Feira Moribem, dezenas de construtoras e imobiliárias, empresas do setor da construção civil, entre outras, já estão confirmadas as condições especiais de financiamento. E ótimas oportunidades de negócio, não perca! Chegou o grande momento de realizar o sonho da sua casa própria. Venha para a Feira Moribem, de 8 a 9 de julho, no Centro de Convenções de Teresina. Essa é a chance de encontrar o imóvel dos seus sonhos com facilidades incríveis. Equipe de consultores altamente qualificados, prontos para te orientar e oferecer as melhores opções de imóveis. Feira Moribem,